E é isso aí galera, finalizando o serviço, graças a Deus Estou semeando semente aqui A gente sentiu a terra como é que fica nivelado, isso tudo é outra coisa né É, vou mostrar aqui um pouco do serviço para vocês Olha lá como é que ficou lá O serviço ficou sim A minha opinião ficou até bom É, deixa aí nos comentários aí o que vocês acharam do serviço aí dessa série do vídeo E com certeza o inscrito aí pediu para mim trazer resultados aí do capim quando eu nascer Com certeza sim eu vou fazer vídeos É, mostrar para vocês como é que o capim nasceu E com certeza vai ter que passar herbicida aqui E vocês vão acompanhar aí, vai ter vídeos passando herbicida nessa área É, exatamente o trator está com 850 horas Eu comecei aqui e não tinha Tinha 700 ainda Só sei que foi 160 horas Estar fazendo hoje De verdade acho que eu estou aqui dentro com o meu trator Graças a Deus Não quebrou nada O trator tudo tranquilo O implemento Deu um probleminha no conjunto frontal do pistão Mas é Retetor Nem isso acontece Mas é Não foi nem tanto por causa da gradagem Não estava usando Foi o aeramento que eu fiz aqui Mas na gradagem mesmo Essas 160 horas Graças a Deus não quebrou nada Tudo tranquilo O trator não deu dor de cabeça de nada E é isso aí Terceiro Vou mostrar um pouco para vocês E aí como é que vai ficando a semente Está vendo? Estou jogando aqui uma média de 4 sacos Por alqueire Essa área toda aqui dá mais ou menos 24 a 25 alqueire Toda ela E é isso aí Graças a Deus conseguimos acabar Estou finalizando aqui Para vocês verem a cerca está aqui Aqui é a divisa Quase acabando E é isso aí Só lembrando galera É... Vou deixar meu Instagram aí na descrição Quem quiser me seguir lá É Arthur Amaral 00 Só seguir nós lá Que direto eu estou Fazendo stories lá Que eu estou fazendo no serviço Sempre eu estou fazendo Se quiser acompanhar mais Minha rotina É só seguir nós lá E é isso aí Azulzinho tomou um pau desgramado esse dia Mas graças a Deus Não me decepcionou não Não me deixou na mão não É isso aí galera Foi um prazer Mostrar esse serviço Que nós fizemos dessa área Para vocês E... Logo logo vai ter mais vídeos aí De outro tipo de serviço Valeu!